Segue a explicação do projeto do segundo trabalho para a disciplina de controle 2. Aqui basicamente é um código com os passos feitos para o projeto, parâmetros da planta, foram feitas matrizes aumentadas, aqui o esforço de controle unitário como especificado, uma matriz Q, que é uma matriz de identidade, dando basicamente o valor peso unitário para cada uma das variáveis de estado. Foi usada a função NQR com as matrizes aumentadas, que então foi encontrado o ganho K para cada uma das variáveis de estado, mais para o ganho integral, que veio do modelo interno com o integrador. O estimador, filtro de calma estacionário, foi usado uma matriz de covariância 1 para o ruído de medida na saída e 0.1 para cada um dos ruídos de cada variável de estado na entrada da planta. Foi usada a função LQR para encontrar esse, para o ganho L do filtro de calma. Aqui, segue a simulação, diagrama completo, no Simulink do MATLAB. Inicialmente foram usados os ruídos com a mesma variância do projeto, mas eles causavam uma oscilação muito grande, o que consta com gráficos que constam no relatório explicado. Aqui, já são ruídos que foram diminuídos do que é da variância prevista no projeto, para ter um comportamento mais parecido do que o obtido, já sem ruídos determinísticos. O controlador funciona, transforma o sistema em estável, estável e o filtro de calma parece seguir as áreas lhaves, como também a saída. O erro é bem pequeno comparado com os valores de saída e saída estimada fica uma curva praticamente igual à saída medida. Na verdade, tudo mais algo que mostra bem, é muito bom. Então, vamos começar. Obrigado.